Primeiro dia em Arraial e pelo visto a única oportunidade que terei de fazer um stand-up Porque vai entrar um vento nordeste E vai acabar com a minha alegria, que o vento nordeste vem de lá Então, provavelmente aqui não vai ficar muito bom de remar Então vamos aproveitar o que temos, né? Olha que paisagem linda É bem árido aqui A cor da água é impressionante É um verde lindo Prósperos O Prósperos está ali ancorado Esperamos que muito bem ancorado, né Adri? Com certeza está Hoje deve entrar um nordeste, agora depois do almoço Conseguimos, fizemos amizade aqui com o seu Hélio Conseguimos deixar o bote ali no terreno da casa dele Muito legal, muito obrigado seu Hélio Espero que um dia você veja o vídeo aí Estamos aqui na Praia do Forno Estamos aqui na Praia do Forno Tem um certo degrau aqui Meio irregular Meio irregular, então tem que tomar cuidado Mas olha a vista Olha lá como já vai ficando bonito Essa é a Praia dos Anjos Chegamos ao final da trilha da trilha, né? Olha lá a Adrizinha caminhando Tem uns banquinhos aqui e já chega na cidade Bem rapidinho, bem tranquilinho A gente fez descalço Dá pra fazer de chinelo, mas tem que tomar cuidado pra não escorregar nessas pedras que são lisas No mais, super tranquilo Diz a lenda que esta igreja aqui atrás é a primeira igreja do Brasil Construída em 1503 Estamos tentando ir lá pro Mirante da Boa Vista Chegamos no Mirante do Morro da Boa Vista E olha essa vista Ondas bem grandes E muita faixa de areia E muito mato aqui Preservado, ainda bem, né? Que não invadiram tudo Estamos seguindo a trilha aqui do Google Maps Mandou vir aqui à esquerda no matinho E vamos nos despedir aqui da Praia Grande Olha o visual final Da Praia Grande de Arraial do Cabo E aí a trilha vai aqui, ó Onde a Adrizinha tá, ó Meio estreitinho, cheio de cactos Tomar cuidado E segue Estamos chegando perto da rua Agora vamos sair da trilha E olha o visual que temos aqui Do centro da cidade Do bairro E chegamos na rua Chegamos no Mirante do Pontal do Atalaia E está tudo em reforma Olha só isso Olha que pena Ia ser muito bonito aqui, ó Ver o pôr do sol Tem uma estrutura bonita Mas a prefeitura ainda não terminou Ai, que feio E a gente tá no local onde era pra ser o Mirante Agora faltam, segundo o Google, 35 minutos Agora vamos começar a caminhar sem ritmo geriátrico Cuidado com o carro, Adriana E ninguém deu carona pra gente Também a gente não pediu Mas vamos chegar lá 35 minutos E vamos conferir a Pontal do Atalaia Pra ver o Boqueirão Tudo Aconteceu que eu fico olhando para o além Apreciando a vista E não vejo o chão Tive que dar uma improvisada Porque não esquecemos de carregar o nosso kit de primeiros socorros de trilha E eu dei uma topadinha, assim Abri um cortezinho na ponta do dedão E sangra, né? Porque tá quente, tá caminhando e tal Vou ter um papel ali Que papel eu sempre ando E amarrei com o meu negócio de amarrar cabelo Vamos ver se não vai sangrar até a morte Senão já tem que me carregar depois só pra enterrar A trilha que dizia ser pela Praia Brava ali e tal Parece não existir E aí era, teoricamente, a trilha mais curta E agora nós vamos pra uma trilha mais longa Que dá 18 minutos a mais É uma trilha fechada, ó E aí a trilha é essa daqui, ó Que vai lá pro alto do morro Que dá pra ver que é o morro que vê toda a cidade Abortamos aqui a ida Porque já tá tarde A trilha tá mega fechada A gente tem que se abaixar muito Pra conseguir passar As mochilas vão batendo Os mosquitos tão começando a pegar Eita porra E vocês tão vendo aí, né? Não tá fácil não Então vamos aborratar porque senão vai ficar escuro A gente vai ficar no mato Vamos voltar pro Prósperos Acabamos de entrar aqui no Museu Oceanográfico do IAPM Em Arraial Onde vamos aprender mais sobre essa região Tão bonita e gélida De águas transparentes Você sai daqui O velho ficava aqui E só ficava sob nuvens Então mudou para o novo ali Aqui todos esses equipamentos de pesquisa oceanográfica Que ajudam os navios a descobrir um pouquinho mais sobre os mares Onde navegamos Esse aqui mede a corrente e a velocidade da corrente Com esse transmissor Esse aqui turbidez da água Medidor de profundidade Esse aqui você tem uma medição Coleta de amostras de água Com medição posterior Do que tem em cada uma das profundidades Bate termógrafo Perfil de temperatura do mar Isso aqui já não é utilizado há muitos anos E esses aqui para coleta do solo Para ver o que tem ali de ventos e sedimentos Dentro da pesquisa oceanográfica O Boqueirão Ele tem 130 metros de largura Parecia para a gente que devia ter uns 20, 30 no máximo Mas realmente 130 metros de largura É uma formação rochosa estrondosa Aqui em Arraial do Cabo A gente tem uma boa presença de peixes e outros animais marinhos Em grande quantidade Por conta de um fenômeno que se chama ressurgência Ela traz águas ricas em nutrientes Graças a forças como o de Coriolis Que é na movimentação global Trazendo essas águas profundas e ricas para a superfície E aí atrai também os peixinhos que querem comer Por isso que essa região é tão boa para pesca Essa aqui é a ossada da baleia orca Ali é o golfinho E aqui é a baleia Bem grande Ela chega até uns 10 metros Os machos Gigante Ali o peixe serra E a tartaruga verde Que é bem predominante nessa região Resultado geral do museu Valeu? É Não, deu bastante explicação Digamos que é um museu de pesquisa mesmo Com resultados da pesquisa aqui de Arraial Tem o esqueleto lá da orca Tem o esqueleto da orca Sim, tem algumas coisinhas Acho que por 3 conto Valeu 3 real cada um Valeu, valeu Mas precisa sempre Brasil, né? Precisa dar uma melhorada na estrutura Tem vários tanques que estavam Sem os peixes que estavam anunciados Mas é interessante É interessante ver um pouquinho de como é a formação de Arraial Estamos na prainha do Otalaia Que as 4 da tarde como é agora Já era o sol E nem vou perder o tempo de descendo esse pouco de escada Mas ainda tem sol lá naquela pontinha O pessoal tá tomando banho lá Na água, geladinha Ali atrás tem uma divisão Depois das escadas nós viemos caminhando, caminhando Aí tem uma divisão A direita você sobe Uma estrada de paralelopípedo E a esquerda é uma estradinha de terra Nós viemos pela estradinha de terra Vamos ver se O pessoal ali falou que aqui a vista é melhor Vamos ver se é verdade Hoje pegamos aqui um barco de passeio Porque as praias aqui da região só podem ser acessadas por barcos oficiais registrados Tem uma baita fiscalização Então não podemos ir com o nosso bote nem com o nosso veleiro Estamos aqui no barco Real visual, musiquinha Água bonita aqui atrás Saindo de qual praia, Adriana? Praia dos Anjos Nas praias do Pontal da Atalaia Praias do Pontal, uma praia belíssima Mas é um palco de vários comerciais Cenas de novela Então realmente uma praia diferenciada Essa praia pessoal também tem aqui no canto direito Vocês repararem Existe uma gruta Chama-se Gruta do Amor É só vir pelo cantinho da água Que vocês entram lá Dentro da luta, tá vendo? Se é água nenhuma Um barato Além da escadaria tem uma fenda bem no final da praia Então essa praia também tem bastante alternativa Fotografia pra vocês aproveitarem Vem que tá quentinho, amor Tem nada de quentinho isso aqui Vem que tá quentinho Pega aí, filma aí Marco nem tem leio direito ali, coitado Tranquilo Desembarque com emoção na água Olha que água Olha essa água E aí, Adri? Top Top? Olha só Olha isso Vamos lá pra gruta Vamos pra gruta Vamos pra gruta do amor Fazer um amorzinho Oxi Corta, corta Aqui temos a gruta do amor Estamos indo Você tem que passar aqui, ó Por essa aguinha aqui Fazer a curva E aí chegar na gruta do amor A maré tá enchendo Então vamos ter que levantar os braços aí Eu tô com meu ouvido ruim Eu não posso molhar meu ouvido Então vai ser uma aventura isso aqui Ah, que gelo Vamos pro raso Vamos pro raso Chegamos na gruta do amor Eu acho que só vai ter o Iadri, hein? Oi, oi, caramba Tem que tomar cuidado nessa entrada Tem que entrar rápido Olha a cabeça Olha a cabeça aqui Cuidado Ó, isso tem que abaixar Ó Abaixar E a água chega até aqui Na maré cheia, ó É, na maré cheia já era E é por isso que ela é conhecida como a gruta do amor Ela é bem intimista Você pode ficar aqui Tranquilinho Casal Dá uma namoricada E aí depois quando a maré encher Sai O barulho é punk de ouvir, né? Não meda Vambora Ah, tem que ser a gruta do amor Tem que ir Ah, é Olha a água Pro ginástica gelada Agora estamos atravessando pra outra prainha, né? As prainhas do Atalaia Essa já é acessada por escada Por isso você vê uma grande concentração de guarda-sol Aqui atrás é a outra gruta Vamos tentar chegar lá também Essa daqui já é mais tensa Olha as bombas grandes aqui atrás Eu não sei se a fenda é aqui ou é lá no outro lado Vamos ver A fenda Aqui é mais uma fenda Olha essa fenda Aqui a água acho que não chega, hein? Aqui em cima Ó Que escuro Chega menos água Mas ó Ela vai aqui por baixo E Eu não vou ter coragem de Entrar ali Me agachando A Adri acho que não conseguiu vir por causa das ondas Acabei vindo correndo E cadê minha mulher? Ficou A Drizinha ficou pra trás Como o JP está com dor de ouvido e não pode mergulhar Eu só estou com dor de garganta E eu nunca perco uma prainha Olha isso Eu acho que eu vou ficar louca Agora nós entendemos porque que o barco quando a gente estava entrando aqui com o veleiro estava embaçando aqui na frente Ele estava de olho na pedra do macaco, estava causando aqui Ele estava devagarzinho aqui pra gente ver a pedra do macaco Fica aqui nessa ponta aqui Entrando na Gruta Azul Que enciada do meteorito Praia da Ilha do Farol Essa praia já foi eleita pela revista Verde, Guia 4 Radas e Moções e Edições Como a praia mais limpa e perfeita do Brasil Essa praia virou uma reserva e também é protegida pela marinha Então teremos normas para desembarro Primeira norma Nessa praia é proibido descer com qualquer coisa que se promova lixo Copo descartável, lata de cerveja, cigarro, biscoito Enfim pessoal, nessa praia consumo zero Nessa praia também é proibido pular da embarcação Nessa praia todos os passageiros vão ter que descer pelas casinhas Vamos junto aí, é um prazer inoxidável estar aqui com vocês aqui Diretamente do Guarujá pra Ilha do Farol Meu amigo catarinense aqui E a Paulinha está ali, ó Para o mundo Diretamente do Guarujá pra Ilha do Farol A mais limpa do mundo Não, do Brasil É, a praia mais limpa do Brasil E é bem gelada Até mais limpa eu não sei Mas a mais gelada até agora Possivelmente Olha que bonito, olha Olha, vamos dar um giro pra mostrar pra galera Olha que legal Agora a gente tem que desembarcar aqui E ir lá pra área de banhice Que é só embarque e desembarque Se não a Marinha está localizada ali em cima Vai dar um creio neles Vai multar eles Então vamos pra lá Pisamos na Ilha do Farol Que era o nosso maior objetivo desde quando chegamos Essa Ilha do Farol também Na verdade é conhecida como Ilha do Farol Mas ela é a Ilha de Cabo Frio Aqui já a Marinha faz um monte de pesquisas por aqui Porque aqui tem sítio arqueológico do Sambaquis Que é o povo que habitou aqui Isso, ó, muito tempo atrás E essa toda região é bem preservada pela Marinha Por o Instituto de Pesquisa E eu vou mostrar agora a figueira Que é Américo Vespúcio Quando viu esse lugar Lá, Adri Ali, ó, ali, ó Quando Américo Vespúcio chegou nesse lugar Ele já viu esta figueira E ela está aqui até hoje Então é uma área ultra preservada Uma ilha de mais ou menos 6 quilômetros quadrados E de areias finas, brancas Conhecida como a praia mais limpa Essa praia aqui do Farol Praia mais limpa do Brasil Essa é a primeira praia que a gente pisa E que realmente não encontramos nada Nem um tequinho de plástico Então está aqui o troféu Para, até agora A praia mais limpa do Brasil Visitada pelo Ipadive E aí E aí E aí E aí E aí Boa! Ai ai, acabou o passeio! Desembarcamos na nossa praia de destino, praia da nossa casinha. Praia do porno! E agora é curtir a última praia, né? Porque a gente ainda não curtiu essa praia. Vamos mergulhar um pouquinho por aqui também. Uuuuuh! Hehehe! E aí 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 E aí